Agora eu vou passar pra vocês a melhor sensibilidade também, configuração de Fortnite para controles e consoles, cara, independente de qual plataforma que seja, se você colocar essa sense, você vai virar um pro player dentro do jogo. E fala, gurizada, beleza, mano? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala, sou o Heumano Blunker e, cara, se você tá em busca de uma das melhores sensibilidades do mundo pra Fortnite, pra controle, você tá, cara, no local certo e na hora certa, família. Pois no vídeo de hoje, cara, eu vou passar pra vocês uma sensibilidade aqui lá dos Estados Unidos que eu tava testando e achei muito interessante, cara, e muito roubada. E, óbvio, eu não poderia deixar meus inscritos sem essa maravilha de sense. É por isso, cara, que nesse vídeo aqui eu vou trazê-la pra vocês. E vai se evitando pra você, cara, que joga no modo com construção, no modo sem construção e também, cara, se você usa Playstation, Xbox, Switch, controle no PC, na nuvem, qualquer plataforma que seja, cara, sendo o controle, vai servir da mesma forma e você vai ter, cara, um desempenho absurdo dentro do Fortnite. Fechou? E a única coisa que eu peço, cara, é que você assista o vídeo até o final, porque além da sense, eu passo uma configuração, cara. Então é muito importante você utilizar as duas, tanto a config quanto a sense, porque a sense sem a config, ela não vai servir pra muita coisa, tá ligado? Meio que você vai ter uma desvantagem ali que você, cara, não tá conseguindo, como eu posso dizer, tirar ela. Então, a config, cara, ela serve pra te dar essa vantagem extra dentro do jogo. Então assista, cara, ponto a ponto aqui pra você conseguir melhorar muito dentro do jogo, fechou? Então sem mais delongas, bora lá, cara. Eu só queria pedir pra vocês se inscrever e deixar o like. E também, rapaziada, considero utilizar o code OBLUK na loja. Mano, vocês não estão ligados o quanto vocês estão me ajudando, rapaziada. É sério, esse canal aqui só tá de pé, velho, e eu tô ajudando vocês, porque tem uma gurizada aí que utiliza o code OBLUK na loja. Se não fosse vocês, esses vídeos aqui não estaria sendo possível. Então continuem, cara, me apoiando na loja, fechou? Então é isso, clã. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, rapaziada, bora lá então. Eu já tô aqui no meu PlayStation 5 com controle conectado, velho. Depois agora eu vou passar pra vocês essa nova melhor configuração e sense atualizadíssima, cara, aqui para PS4, Xbox, qualquer plataforma que seja, rapaziada. E bom, como eu falei pra vocês, eu tô no PlayStation 5. Por isso, cara, que o meu gráfico tá muito lindo dessa forma aqui. É por conta do PlayStation 5, pessoal. Mas se você utiliza qualquer outro console, cara, a configuração vai ser a mesma. Não vai mudar, cara, absolutamente nada, fechou? Então, sem mais delongas, rapaziada, bora lá. O que vocês vão fazer é o seguinte. Primeira aba de configurações, rapaziada. Configurações de vídeo. É muito importante você ter uma aba de vídeo configurada pra você tá conseguindo o cara ter melhor visibilidade dentro do jogo, fechou? E aqui, rapaziada, bora lá. Modo de 120 frames por segundo. Se você tem essa opção, o cara disponível aí no seu console, você habilita. Não são todos os videogames que tem, mas se o seu tem, óbvio, utiliza essa opção. Brilho, rapaziada. Muito importante você colocar o seu brilho no 130. Principalmente você joga em um console de antiga geração, fechou? Então, brilho no 130 aqui, cara, vai ser muito importante pra você. Modo de daltonismo, não preciso nem falar, né, pessoal? Tritanopia, intensidade 10. É o segredo, cara, pra você deixar as cores do jogo com esse contraste aqui, mano. Tritanopia na intensidade 10. Jogou Tritanopia 10, parceiro, vem pra distorção de movimento e habilita também. Essa distorção de movimento, cara, meio que quando eu faço movimentos rápidos, assim, com a minha tela, ela meio que cria um efeito de 240 FPS, tá? Eu tô jogando a 120, óbvio. Então, ele meio que duplica o meu FPS. Se você estiver jogando a 60, ele meio que vai simular o 120. E como eu tô jogando a 120, ele vai simular o 240. Que é uma opção que quebra muito o galho. Vem aqui, cara, habilita o USB FPS e desliga essa opção aqui que ela puxa em put lag, fechou? Vindo aqui pra abertura de jogo, família. Região de paramento Brasil e o idioma, obviamente, português brasileiro, tá? Depois vocês vêm aqui em movimentação, família. Vocês vão estar ativando essas três opções aqui, ó. Alternar disparada, abrir porta automaticamente e ativação da escalada. Todas essas três aqui vocês habilitem. Vindo aqui pra combate, rapaziada, vocês vão ativar o seguro pra trocar coleta. Desligar o alternamira, fechou? Marcar o perigo ao mirar. A gente vai estar ligando. Coletarmos automaticamente. Mano, era muito boa essa opção aqui. Só que a gente não vai utilizar. E essa aqui também era muito boa, família. Espaços prediletos de itens. Só que a GAMES conseguiu cagar com essa opção. Então, vamos deixar, rapaziada, um desligado. A única que a gente vai utilizar ligado aqui também, cara, é organizar consumíveis automaticamente à direita. Essa opção, cara, ela é muito boa porque, tipo assim, qualquer item de cura que você pegar, ela vai pro último slot, ó. Peguei aqui o shieldinho, foi pro último slot, moleque. Então, isso aqui poupa muito tempo na hora que você vai, cara, lutear no início das partidas. Então, utiliza essa config aí no ligado, fechou? Construção, rapaziada. Essas quatro opções aqui que vocês estão vendo na tela de vocês agora, tá? Redefinir a escolha de construção, desabilitar a opção de pré-edição, construção turbo e confirmação automática de edição. Bom, se você, cara, joga no controle, eu recomendo muito que você utilize essas quatro configurações dessa forma. Ligado, ligado, ligado em ambos. Sério, cara. Controle precisa ter essas quatro configs dessa forma que tá aqui. Não muda nada, né, alternada. Coloca exatamente, cara, dessa forma que vocês estão vendo aqui, família. Beleza. Colocou, vem pra tutorial, você desliga. Aqui, cara, você desliga essas duas também e habilita essas outras duas aqui, ó. Exclusão do turbo e toque pra vasculhar a barra e interagir. E modo de baixa latência de entrada, muito importante, família. Você utilizar o modo de baixa latência ligado se o seu console suporta, tá? É mais opção que talvez o seu console não suporta. Ligou o modo de baixa latência, vem aqui em replays, parça. Desliga os três replays, senão vamos utilizar nada de replays aqui, fechou? Então, com os replays desligados, família, a gente pode tranquilamente vir pra aba de interface do jogo. Aqui na aba de interface do jogo, vocês vão fazer o seguinte, cara. A retícula e o indicador de munição na retícula ligado. Número de dano, lista. Feedback, acertos e ícones. E aqui você vai colocar em 70%. Essa configuração de feedback aqui que a gente vai utilizar, fechou? Colocou essa config, cara. Vem aqui em opções do HOD ou opções do HUD, da forma que vocês preferirem chamar. E vamos colocar em 72% a primeira opção. Colocou em 72%, todas essas outras opções, família, vamos utilizá-las no ligado. Menos a última, que é modo criativo e estatística do desempenho da volta. Essa config aqui, família, vamos utilizá-la no desligado. É uma configuração, cara, que atrapalha muito aí, no caso, o seu desempenho no Fortnite. Então, desabilita essa config, fechou? Toque e movimento, não vamos utilizar. Você pula. Mouse e teclado também, não vamos utilizar o vídeo hoje. Não é só mouse e teclado, você pula também. Chegamos aqui, rapaziada, nas opções do controle. Basicamente, cara, aqui vai começar aí meio que o segredinho pra você tá conseguindo evoluir muito utilizando esse periférico aí no Fortnite, fechou? E bora lá, rapaziada. Entrada de dados, mano. Isso é que manter o correio automático no controle e também o construir imediatamente, que são configurações muito boas. O vídeo tá tempo de segurar, cara. Você vai utilizar em 0,100 e o tempo segurando pra deslizar em 0,090 segundos. Muito importante ser dessa forma aqui. Bom, redefinite da câmera, deixa no horizontal. Isso aqui se deixa padrão, que era 0,100. E vibração, meu parceiro, óbvio, desliga a vibração do controle. É uma parada que atrapalha muito o cara e faz a bateria do seu periférico descarregar duas vezes mais rápido. Então vibração, óbvio, família, joga aí pro desligado. Desligou a vibração do controle, vamos aqui pra troca rápida. Troca rápida, deixa personalizada apenas e deixa aqui em nenhuma. Não vamos utilizar essa configuração ainda, porque ela tá em beta e tem muita gente falando que não tá gostando dela. Então deixa ela aí meio que nenhuma, fechou? Bom, vamos agora, rapaziada, pro que interessa mesmo, que é a sensibilidade. A partir de agora, manos, meio que a parada vai tá começando a pegar fogo. Bora lá. O que vocês vão fazer, moleque? Vocês vão botar 4 em cima e também vão botar 4 embaixo. Se pra você estiver bloqueado, cara, no caso cinza, que nem tá pra mim aqui, é só você vir, desligar as opções avançadas, alterar, colocar 4, coloca 4 e simplesmente, cara, mantém, tá? Então colocou 4, colocou 4, vem aqui na sensibilidade no modo de construção, coloca 2,0, tá? X. E aqui, cara, no dia de edição você coloca 1,9X. Muito importante ser exatamente esse cálculo aqui. 2,0, 1,9. Vem, habilita as opções avançadas. Colocou dessa forma, habilita as opções avançadas. Descendo aqui, rapaziada, sempre avançado o sense da mira, no caso aqui da câmera. Você vai colocar 40% em cima, 39% embaixo. Vindo aqui, cara, pra esses reforços de movimento horizontal, vertical e escalonamento, o que que você vai fazer, cara, é simplesmente zerar tudo. Tudo que tiver escalonamento, tudo que tiver reforço, você zera. Então zeramos todos esse aqui, família, e desliga o reforço que eu tenho a construir. Vamos pro avançado, sense da mira, ao mirar, gurizada. Basicamente, cara, se você não sabe, isso aqui é o que quando você aperta o seu L2, no caso, o seu botão de mira, o quão precisamente, cara, você vai conseguir acertar o seu oponente, no caso, a velocidade que você vai acertar tiro no seu inimigo. E bora lá, rapaziada. Por padrãozinho aqui, eu tô colocando 9% pra vocês, porque 9% tá muito bacana. Eu mesmo utilizo 9% quando eu tô jogando o controle. E, cara, é simplesmente surreal, rapaziada. É muito preciso 9%, não é rápida, não é também tão lenta. É meio que o meu termo e é totalmente ideal, cara. 9%. Então joga 9%, joga 9%, desliga os reforços de movimento horizontal, reforço de movimento vertical. Zera tudo mais uma vez, que vocês estão vendo aqui. Zera tudo, família, vamos aqui pra avançar do sense. Aqui, cara, você vai colocar 0,0 segundo em cima. E embaixo, você vai colocar o linear. Joga a potência do M-Assist no 100% e zona morta do controle, rapaziada. Muito importante, você utiliza 7% em cima e embaixo. Se você ver, cara, que a sua câmera ou seu personagem tá mexendo sozinho, sem você fazer nada no controle, você tem que vir nessas configurações aqui e estar aumentando aqui de acordo com qual, tá? No caso aqui, o esquerdo é do personagem e o direito é o da câmera. Então tenta colocar abaixo. E se você ver que tá mexendo, você vai, cara, e altera. E agora, rapaziada, vamos pra uma configuração muito importante, que é óbvio, mano, uma configuração que vai te dar total vantagem aqui nesse Fortnite, é você ir até a loja de itens e, cara, tem apoio em criador e estar colocando, mano, a tag OBLUKER. É sério, rapaziada. Todo mundo que tá me apoiando aí, cara, tá me ajudando muito aqui no canal e tá mantendo o trampo e eu tô sempre retornando com vídeos melhores pra vocês. Então se você quer me ajudar, cara, coloca meu code na loja aí que, mano, você vai me quebrar um galho tremendo, família. Então é isso, mano. Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Como eu falei, utiliza o code OBLUKER pra mais vídeos assim. E é isso, família. Forte abraço a todos. Valeu e fui!